A organização da propriedade rural, a melhoria de arredores, incluindo jardinagem, saneamento básico, o cultivo de hortas e pomares, são ações que fazem parte do projeto regional Jardins do Norte Gaúcho, desenvolvido pela EMATER nos municípios da região norte do estado, buscando promover o bem-estar e a qualidade de vida no meio rural e urbano. Além das propriedades rurais, esse trabalho expande suas ações para as sedes de comunidades, trevos e espaços públicos das cidades. Em Trindade do Sul, uma atividade foi realizada no meio urbano, visando a organização e embelezamento do entorno da Prefeitura Municipal. Estamos aqui no município de Trindade do Sul, onde hoje acontece uma atividade do projeto Jardins do Norte Gaúcho, mas em espaços públicos, isso mesmo. Aqui na Prefeitura Municipal já fizemos uma reunião, palestra com família sobre o tema e hoje a atividade prática, então, acontece aqui, na Organização de Canteiros, em frente à Prefeitura Municipal. Eu sou Josiane Romã, moro na Linha Romã. O curso, para mim, está sendo muito importante, porque a gente tem uma propriedade e a gente aprendeu bastante coisas sobre questão de jardinagem, como arrumar o jardim, como organizar a propriedade, arrumar os galpões, deixar tudo organizado, tudo bom, né? A gente interagiu bastante e tivemos um projeto. Estamos aqui na Prefeitura agora, elaborando e executando o jardim da Prefeitura aqui na frente e a gente conheceu várias plantas, como faz para plantar, como faz para adubar, quantas plantas por metro quadrado, então, foi uma aprendizagem bem grande. Então, nós pensamos num jardim que seja com uma manutenção reduzida, um jardim para sempre, com plantas mais rústicas. De preferência, a maioria delas são perenes, que a gente só faz podas e outras manutenções. A gente vai usar algumas plantas de estação, algumas melhorias na questão de água que escorria do telhado, melhorias no saneamento. Então, isso é muito importante, que quando você vai fazer o jardim, tem que estar tudo redondo e o jardim é a cereja do bolo. A gente vai fazer o jardim é a cereja do bolo. A gente vai fazer o jardim é a cereja do bolo. A gente vai fazer o jardim é a cereja do bolo. A gente vai fazer o jardim é a cereja do bolo. Amém.